Olá amigos, estou novamente aqui para relembrar um dos maiores damistas da história do jogo de damas brasileiro, Lourival Mendes, França, 18 de agosto de 2014, dois anos sem Lourival França. Em 1974 a equipe de São Paulo jogou contra a equipe de São Lourenço no Intercidades que acontecia todo ano em São Lourenço e aí Lourival jogou aqui do meu lado, jogou contra Hugo Carfaço. Um detalhe, Lourival estava com uma febre muito alta, jogou embaixo de um cobertor, ele estava com uma febre muito alta aí perto dos seus 40 graus, aí Lourival jogou, Hugo Carfaço jogou, Lourival jogou, Hugo jogou. Aqui é uma abertura espanhola, início de uma abertura espanhola, Lourival jogou, lógico que o Lourival não pode, porque Hugo faz isso, mas isso, golpe clássico da abertura espanhola, agora vai comer as duas lá e fica ganho. Então, jogou, 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 aqui também não pode, lógico, né? Mais fácil, dá essa, depois dá essa e aí vai capturar aqui. Então, aqui é uma linha normal e aqui também, né? Os dois mais jogados, né? O normal jogou, o Hugo Carfaço jogou e agora o lance normal é esse. Aí nós estamos aqui na abertura Ivanov, mas Lourival jogou esse. Aí agora, então o Hugo vem, aí Lourival troca para trás e nesse momento, as pretas agora troca, troca e tomam aqui a região central. Nessa posição, as brancas estão cedendo o centro para as pretas, porém, as pretas precisam jogar com muito cuidado, é um centro perigoso. Lourival veio, Hugo veio, Lourival veio, aqui esse lance, um lance normal, o Hugo jogou esse. E se você estiver jogando contra um jogador mais fraco, eu até aconselho que você jogue esse. Se você não for um jogador que tem um cálculo afiado, que não tem um nível muito bom, aconselho, porque há esse conceito comum de que se tem que desenvolver A1 e desenvolver H2, né? Então, uma situação como essa, um jogador mais fraco pode jogar aqui e aí ele vai jogar e lá e agora vai ficar perdido. Então, não pode, não pode, aqui é uma ideia de se jogar esse, trocar para trás, né? Mas Lourival jogou aqui. Aqui é um lance normal, o Hugo Gafasso preferiu esse para simplificar mais o jogo, né? Agora, aqui para lá, não há, assim, vão dizer muita diferença, em alguns momentos é preferível esse, para equilibrar mais a força. Como essas peças estão aqui, o Hugo está preocupado, né? Porque elas estão muito suspensas, né? São peças que nós chamamos de suspensas. Então, o Hugo captura para cá, trazendo mais apoio para elas, né? Lourival vem com lance normal de desenvolvimento, Hugo também, Lourival vem e agora, nesse momento, o Hugo já está preocupado que Lourival está com essa ideia e de vir trocar aqui. E agora, isso fica muito ruim. Então, o Hugo está preocupado com essa ideia, então o Hugo joga esse, porque se Lourival jogar lá, ele tem esse e agora não tem mais, né? Então, nesse momento, Lourival jogou, aí o Hugo jogou e Lourival vem para cá, cede C5 aqui para o Hugo Gafasso. Porém, o Hugo Gafasso, bom jogador, naturalmente, jogou esse, lógico, ele não pode, porque aí vai dar lá, vai dar aqui e vai capturar aqui e vai ganhar, né? Então, o Lourival deixou o centro, sabendo que ele não podia ir. Então, o Hugo jogou e agora o Lourival troca para cá. Qual é o plano do Lourival? Vejam bem, isso aqui está isolado, uma força, um grupo aqui, um grupo lá, né? Não pode jogar esse, porque agora abre caminho para essa infiltração, né? E jogar para lá vai cair a pedra, vai ficar vulnerável, né? Jogar para lá não presta, porque vai vir uma pressão muito grande aqui, já, então é obrigado a jogar, né? Agora, o Lourival faz a troca, não, primeiro o Lourival jogou aqui, por quê? Porque veja, agora ele não pode, porque vai dominar essa, né? E vai estar infiltrando, né? Não pode, porque tem aqui, tá? E vai capturar aqui. Então, só sobrou aqui, o que o Lourival fez com aquele lance? Obrigou o Gafasso a entrar com esse lance forçado aqui. Agora, troca. Agora, vejam só, o que acontece aqui, essa posição é uma posição delicada, porque ela, ela, essa peça não joga, essa peça, se as brancas conseguirem manter esse movimento, o que elas vão ganhar? Nesse momento, esse aqui, por exemplo, perde o jogo, é obrigado a jogar aqui. Praticamente, esse aqui é o único lance, né? Porque, é, depois desse, aí joga esse, e agora? Não pode, que vai avançar. Vai dominar tudo aqui. Não pode, que caia a pedra. Aí tem esse, depois desse, joga esse. Mas não pode, só tem esse aqui, praticamente, aí jogou. Aí jogou, jogou. Acabou. Então, então, então não pode, porque aí aqui acaba o jogo. É obrigado. É obrigado, aí o Lourival infiltra. Infiltra de tal forma que aqui agora não pode, por causa desse. Se capturar, vem, e se capturar, captura, depois se capturar, vai capturar, e aí ganha. Então, não pode, não pode atacar lá. Não pode lá, porque vai dar aqui. É obrigado. Agora, atacou. E agora, joga. Come. Come. Aí, depois que tá aqui agora, é obrigado a capturar lá. Aí captura. Aí, nesse momento, tinha passado o seguinte. O Lourival tinha bastante tempo no relógio. E o Hugo também tinha bastante tempo no relógio. E aí, o Lourival começa um plano de psicológico. E não joga. E ficou parado o relógio. Deixou o relógio andar, 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 andar. E aí, o Hugo andando pelo salão. E aí, o Lourival não jogava. E o Hugo andando pelo salão. E o Lourival não jogava. E aí, o Hugo ficou naquela situação ali. Aguardando o Lourival jogar. E o tempo passando. O Lourival ficou coisa de 35 minutos. Sem jogar. Só olhando pra essa posição. E aí, o relógio do Lourival ficou com coisa de 2 minutos. Menos de 2 minutos. E aí, o Hugo começou a olhar pro relógio do Lourival. E começou a pensar. Hum. Ele tem pouco tempo. E aí, quando tava lá com menos de 2 minutos. O Lourival jogou. O Hugo, acreditando que, se jogasse rápido, passasse o lance de jogo para o Lourival, ele poderia ganhar no tempo. E aí, o Hugo jogou rápido. Muito rápido. Depois que o Lourival jogou, imediatamente o Hugo jogou esse. E aí, ainda, tudo bem. Dá pra ainda continuar esse lance. Só que aí, há uma situação interessante. O Lourival está embaixo de um cobertor. Com uma febre altíssima. Com pouco tempo no relógio. E aí, cria toda uma conjuntura onde o Hugo acha que vai ganhar no tempo. E aí, o Lourival joga. E imediatamente, o Hugo joga. Ele não pensou, não analisou. Já jogou. E aí, o Lourival jogou. E aí, o Hugo... Inacreditavelmente, jogou lá. Aqui, o Hugo teria que jogar aqui. Depois que o Lourival viesse, ele jogaria aqui. O Lourival não pode mais fazer a dama aqui. Porque vai montando as duas pedras. Aí, o Hugo joga lá. Depois que o Lourival tomar aqui, dama aqui, né? Aí, o dama lá. A hora que o Lourival devia tomar o carreirão, o Hugo toma essa diagonal. E tem um final teórico de empate. Então, o Lourival não poderia coroar aqui. E se coroasse aqui, aí joga, deixa capturar e joga. Quando montar nessa pedra, se montar nessa, já joga. Deixa a dama comer, joga lá e fica aqui. E se montar nessa, sacrifica aquela e vai pra lá. Quando a dama joga aqui, aí faz a dama lá e vai dar esse final sempre de empate. Então, com esse movimento... Com esse movimento aqui, Lourival jogaria. Depois desse, aí empatou. Não tem mais o que fazer, tá empatado. Mas aí, nesse momento, o Hugo, inacreditavelmente, deu a peça. Lourival capturou e o Hugo atacou. Aí, Lourival veio. Aí, Lourival deu pra trás. Fez a dama. E ficou bem. Então, esse aqui aconteceu... Essa vitória, Lourival conseguiu usando uma manobra aí psicológica. E com febre, embaixo de um cobertor. Aquela temperatura altíssima de febre. Deixou o relógio ficar pendurado. E ficou esboçando ali uma preocupação, passando para o adversário que ele estava preocupado com o relógio ali caindo. E aí, o adversário começou a jogar rápido, rápido e cometeu uma série de erros. E perdeu. Lourival, além de jogar bem no jogo, ele também era muito sutil. No sentido do que estava acontecendo fora do tabuleiro. Esses detalhes é que faz a diferença entre um grande mestre e um jogador que ainda não chegou nesse nível. Por isso que jogadores desse nível, de grandes mestres, igual a Lourival França, sempre tem muita coisa para ensinar.